Boa tarde galera, bem-vindos ao canal Valdo Araújo no YouTube, estamos indo para um rolé bem próximo, cidade aqui perto mesmo, para Nepomucena, Minas Gerais, lembrando que a gente fez um percurso longo em uma viagem para a Aparecida do Norte, estaremos postando o vídeo lá para vocês, então temos no rolé hoje, Suzuki GSX-650, XJ6, Z750, XJ6 e Z750 novamente, certo? Zé Abacate, Zé Abacatona está aí a galera de Pias aí da cidade de Lavras, Minas Gerais Esse, como diz o Eder, esse é o nosso bonde A galera enrolou o cabo aí, o sinal fechado para mim, falei não, agora não apoia essa galera mais não Beleza? Olha aí, então é isso aí galera, é um rolezinho aí bacana aí, com a turma aí a gente vai na manha mesmo, porque nem se quisesse, dava para me acompanhar, galera dos quatro cilindros aí E 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 aí O que é isso aí ? E aí 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 Um real. Um real.